Olha só gente, o outono tem sido marcado pelo tempo seco e baixa umidade relativa do ar. Acompanhe a reportagem do Israel Espíndola. Em Três Lagoas, a última frente fria que derrubou as temperaturas, inclusive com chuva, foi no final do mês de maio. De lá pra cá, amplitude térmica acentuada, ou seja, pelas manhãs, aquele friozinho. Mas no decorrer do dia, altas temperaturas. O outono é a estação de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco, principalmente no Brasil Central. Há duas semanas, para o início do inverno, o outono tem sido marcado pela escassez de chuvas e os períodos deste ar têm sido mais intensos. Situação que deixa em alertas para as queimadas urbanas e florestais e que agrava a saúde respiratória. Nas ruas de Três Lagoas, a população sabe o que fazer para amenizar essa secura. Para as crianças é um pouquinho complicado. Em casa está sendo bastante inalador, a bacia com água no chão, porque está difícil. Está muito seco. Está muito seco. E são os idosos e as crianças que têm sofrido mais com esse clima. E a dica é deixar úmidos os cômodos da casa, como explica a Neuza. A gente coloca um pano molhado, uma toalha na janela, uma bacia com água, porque o neném tem problema de respiração, então a gente faz isso e tem ajudado bastante. E é bom as pessoas cuidarem da saúde com muita hidratação e protetor solar nos horários mais críticos. E, de acordo com a previsão do tempo, às vésperas da nova estação, esse cenário deve perdurar até o próximo final de semana, quando uma nova frente fria chega em Mato Grosso do Sul e deve mudar o tempo, como explica o meteorologista Natálio Abrão. Há duas semanas do final do outono, o estado de Mato Grosso do Sul segue com um predomínio de sol e um bloqueio atmosférico que impede o avanço das frentes frias do sul do país. A tendência é que essas condições permaneçam pelo menos até o dia 15 para 16 deste mês, com a chegada de nova frente fria. E esta frente fria será muito significativa, porque ela deve trazer muita nebulosidade, pancadas de chuvas até fortes no centro-sul do estado, aumentando a umidade e quebrando este processo de estiagem que persiste há mais de 20 dias em todo o estado de Mato Grosso. E depois desta frente fria, o tempo volta a ficar seco. E esta estiagem deve continuar aqui em Três Lagoas. Às vésperas do inverno, a previsão é de que a nova estação seja a mais seca dos últimos anos. O inverno só começa oficialmente no dia 21 de junho, às 17h51min, horário de Brasília, para a maior parte do território brasileiro. Para a próxima estação, não são esperados extremos de frio ou calor, mas sim o equilíbrio entre os dois, com uma tendência para mais dias com temperaturas mais elevadas que o normal. Mas ainda assim, períodos de frio ao longo da estação. Para Mato Grosso do Sul, o inverno será marcado por chuvas irregulares, com longos períodos de estiagem. Ainda no outono, teremos dias quentes e de baixos valores de umidade relativa do ar, como pontua o meteorologista. E após a passagem dessa frente fria, não há previsão de temperaturas muito baixas em todo o estado, pelo menos até o dia 22 deste mês. E após a passagem dessa frente fria, novas situações, já no outono, de predomínio de sol, umidade relativa baixa, e aí será muito baixa, e as temperaturas seguem elevadas e muito elevadas, principalmente entre os dias 14 e 18 deste mês.